Judas Iscariote, molhando, o pão comeu, se levantou da mesa e foi aos principais dos sacerdotes. Os outros ficaram para orar com Jesus. Muito cuidado com estas pessoas que querem só sentar na sua mesa, que querem só comer o pão com você, que querem só viver aquele momento de alegria com você. Mas na hora de subir o monte para orar, na hora de subir o monte para genjuar, na hora de subir o monte para ler a palavra, para te ajudar em oração, eles fogem. Eles não estão com você. Esses são os conhecidos e famosos traidores. Aqueles que só querem se aproveitar do momento bom, da intimidade do que você tem para oferecer. E logo em seguida vão te trair. Cuidado com esse tipo de pessoa, tá? Se tem esse tipo de pessoa na sua vida, eu te aconselho, elimine ele o mais rápido possível. Em nome de Jesus de Nazaré, tá? Corte qualquer laço, qualquer vínculo. Gosta do churrasco? Gosta. Gosta da Coca-Cola? Gosta. O almoço que você oferece no final de semana? Acho muito bom. Mas convida ele para subir o monte. Em outras palavras, convida ele para orar, convida ele para genjuar, convida ele para ler Bíblia. Todo dia ele te chama para fazer isso ou aquilo ou outro. A única coisa que não te chama é para buscar a presença de Deus. Cuidado. Essas pessoas costumam ser traidores. Fica na paz do Senhor. Um forte abraço. Que Deus em Cristo abençoe. Tenha uma semana abençoada na presença de Deus.